Bom, estou passando aqui nesse áudio de hoje para a gente conversar mais sobre empreendedorismo médico, marketing digital, gestão e de como aumentar o faturamento nosso de consultório. E eu já participei, gente, de muitos eventos sobre marketing digital e nesses eventos já conversei com vários colegas médicos que estavam lá também. E sabe quais são as principais objeções que nós mais ouvimos lá dos outros médicos que ainda não estão no digital? Ah, isso não vai funcionar para mim. Ou então aquela clássica, né? Tenho vergonha de fazer vídeos. Ou, ah, mas o doutor fulano tem desenvoltura para falar em frente às câmeras. E tem ainda aquelas opiniões de colegas mais enfurecidos com a presença do médico no digital dizendo que isso aí é picaretagem, é mercantilização da medicina. Ou aquela clássica, né? Onde já se viu médico falar ou pensar em dinheiro? Na verdade, eu não culpo você que está aí do outro lado se você ainda pensa assim. Eu também já pensei assim. Na verdade, nós fomos formados com esse pensamento. Nós fomos treinados a fazer bons diagnósticos, executar nossos procedimentos com maestria, amar a medicina como um sacerdócio. Mas em momento algum, nós fomos treinados a precificar nossos serviços de forma justa. Em momento algum, ninguém nos ensinou a entender os perfis de personalidade das pessoas e de como a gente utiliza essa técnica de identificação dos perfis para a gente vender melhor nossos serviços. Sim, eu disse vender. Quando a gente termina a nossa especialização, a residência médica, e aí a gente é jogado no mercado de trabalho, nós não sabemos disso. A gente acha que vender não é função do médico e delegamos essa tarefa para outras pessoas, uma secretária, uma orçamentista. E justamente por causa dessa premissa de que o médico tem por função básica fazer diagnósticos e tratar de doenças apenas, é que surgem essas objeções na sua cabeça quando você se depara com médicos vendendo seus produtos na internet. E aí vem aquele pensamento. Olha só, esse médico está mercantilizando a medicina. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A relação médico-paciente também não é uma relação comercial? Não ocorre ali um processo de venda de um serviço? Antes de eu me aprofundar nessa questão comercial, eu te convido a refletir. Será que a sua vida não é curta demais para você viver tudo o que você nasceu para viver? Será que você, eu ou qualquer outro médico, somos obrigados a abrir mão do convívio nosso com a nossa família, passar os fins de semana e feriados trabalhando, ou passar a noite sem dormir em plantões médicos em trocas de migalhas, em troca das micharias que o gestor público de saúde, os planos de saúde pagam para a gente? Entenda, gente, que eu não sou contra o médico trabalhar nessas ocasiões. Eu fico indignado é com os honorários pagos pelos gestores, sejam de serviço público ou operadores de planos de saúde, ao profissional médico que abre mão da sua vida pessoal, de seus hobbies e que, por muitas vezes, tem sua própria saúde prejudicada por depressão, burnout, insônia, ansiedade e por aí vai. Perceba que os gestores exploram você e seu conhecimento médico utilizando-se justamente da sua forma de pensar. E você acaba achando que tem que ser a si mesmo, afinal você fez um juramento para ajudar as pessoas. Só que no fundo, você, eu, qualquer um de nós, gostaríamos que fosse diferente, né? Que a gente fosse mais valorizado e mais bem pago pelos vários anos que a gente estudou, se aperfeiçoou, se especializou. Agora, saindo desse cenário de medicina pública, de urgências, eu gostaria também de te convidar a refletir sobre a medicina privada e a medicina de consultório. Chega um momento na nossa carreira que a gente está cansado dessa vida de plantões e almejamos uma vida mais tranquila, com melhores rendimentos. Nesse momento, a gente busca atender no nosso consultório com horários marcados, fins de semana livres, etc. Nesse momento, o que costuma acontecer? Há uma grande expectativa, mas logo seguida de frustração. A gente começa a atender os nossos pacientes pelas operadoras de planos de saúde. Afinal de contas, a demanda de pessoas que têm um plano é muito maior que a demanda de pessoas sem um plano. Correto? Com certeza, sim. Há muitas mais pessoas que têm plano de saúde em relação a quem não têm. Por isso, nós nos sujeitamos a receber os honorários vergonhosos pagos ao profissional médico pelas operadoras de plano de saúde, para ter volume. Passamos a trabalhar com volume de pacientes e, por muitas vezes, né, gente, voltamos aos plantões para complementar nossa renda de consultório. Sua consulta não dura mais que 10 minutos, você mal olha ou escuta seu paciente, já pensando no próximo que vai entrar. Mais uma vez, o sistema engoliu você e você se vê preso de novo. E aí você passa a buscar outras fontes de renda, como investir em fazendas, abrir lojas comerciais, comprar imóveis, bolsas de valores, como uma forma de almejar um futuro mais tranquilo na sua vida pessoal, com segurança financeira. Você já tem aquele velho discurso prontinho na ponta da língua. Ah, medicina não dá dinheiro, medicina ganha bem, mas trabalha demais. Eu vou abrir mão do convívio da minha família agora, mas no futuro eu vou estar mais tranquilo. Mas aí eu te pergunto, precisa ser no futuro? Não dá para ser agora? Não dá para ter uma outra saída? Será que não é possível a gente exercer medicina com amor, com dedicação à arte médica, mas aliada a rendimentos justos e com qualidade de vida? Será que não é possível a gente ter um único negócio, o meu consultório, o seu consultório, ser a sua clínica, enfim, sem a gente precisar buscar se aventurar em outros negócios que a gente não tem experiência e nem prazer em fazer? Será que não é possível deixar os pontões médicos de uma vez por todas? Será que não é possível a gente atender menos pessoas, cobrar um valor mais alto pela consulta e pelos nossos procedimentos e ainda a gente ser recomendado a outros pacientes? Será que é possível viver uma vida mais leve e fazer tudo aquilo que você nasceu para viver? Eu acredito que sim, que não somente é possível, como é muito provável, mas o primeiro passo para a gente atingir essa vida de liberdades é a gente mudar o nosso mindset, entender que o médico, além de fazer diagnósticos, prescrever remédios, fazer cirurgias, deve ser um vendedor nato e que a relação médico-paciente vai muito além, gente, de simplesmente uma relação entre o médico e o paciente. Na minha opinião, ela é sim uma relação comercial. E o seu consultório, o meu, eles devem ser encarados como uma empresa e você, eu, somos o CEO dessa empresa. O seu consultório tem que dar lucro, tem que ter gestão. Você deve contratar um time de pessoas que vistam a camisa do seu negócio e tenham prazer em trabalhar com você. O marketing digital, que assombra muitos médicos, ele, na verdade, deve ser seu grande aliado para trazer um fluxo maior de pacientes e clientes qualificados e a gente fazer essa grande engrenagem funcionar dia após dia, mês após mês, ano após ano. Um modelo de negócio sólido, rentável, prazeroso, sem plantões, sem urgências, sem planos de saúde, usurpando a sua mão de obra médica. Pacientes satisfeitos com os seus resultados e que sabem que pagaram mais que a média do mercado para ter um tratamento com você. E mesmo assim, se tornam grandes fãs e defensores da sua marca, do seu negócio, de você. Então, eu sei que você talvez continue achando que não funcionaria pra você essas estratégias. Eu também pensava assim alguns anos atrás, mas, gente, eu sou a prova viva de que funciona. Porque toda essa história que eu te contei aí é a minha própria história, que muito provavelmente é a sua própria história ou será a sua própria história. Como eu te disse no início desse áudio, essa mensagem é sobre você, sobre como que as suas ações de hoje, de agora, vão determinar os resultados dos seus próximos anos. Reflita sobre isso.